Governador, vamos no ping-pong agora, e ping-pong é esporte, né, jogar um ping-pongzinho assim. O que é que o governo Fábio Mitidieri trouxe de positivo, só relembrando, puxando pela memória do telespectador, que eu sei que foram muitos avanços culminando com a aprovação a semana passada da PL, que traz de volta o antigo gol da sorte e agora o gol da gente, né, governador? Exato, no esporte o gol da gente, que é o antigo gol da sorte, já reestruturado, modernizado, porque são realidades diferentes, né, outra época. O maior resgate, vamos dizer assim, do Jogos da Primavera, precisamos do maior edição do Jogos da Primavera, com 75 municípios envolvidos, 10 mil atletas, a maior edição do Jogos da Primavera, a captação de grandes eventos nacionais, realizados aqui em Sergipe, na área esportiva, só falando, obviamente, da questão do esporte. O time Sergipe, a maior delegação de Sergipe em eventos nacionais, em competições nacionais da história, mais de 400 atletas, viajando de avião, ficando em hotel, coisa que quando eu fui atleta que jogava no Júbis, fui numa marinete de velha, um negócio se acabando, e hoje não, a gente manda os atletas de avião, manda os atletas também, fica hospedado em hotéis bons, para poder disputar as competições nacionais. Isso mostra também a preocupação do Estado em dar estrutura para esses atletas. Então, no esporte, eu acho que foi um ano também de grandes avanços, a própria recriação da Secretaria de Esportes, que ela era uma superintendência, voltou a ser secretaria, teve visibilidade, que é uma bandeira muito importante para mim, que é o esporte. Recentemente, o senhor assinou a ordem de serviço para a reforma do ginásio de excelência de ginástica, que é o esporte que mais cresce no Brasil e mais proporciona medalhas aos brasileiros. Sete ministros que eu acompanhei, prometeram fazer a climatização daquela área. A seleção brasileira mora e treina em Sergipe. E se você for lá, é um forno, um forno. Até ficar parado lá na ordem de serviço já foi difícil do calor. E elas treinam ali todo santo dia. Então, nós assinamos a ordem de serviço agora da climatização. E eu até dizia à presidenta, presidente, são sete ministros que vieram comigo aqui prometer essa obra e agora a gente consegue fazer. Então, estou feliz porque a gente está conseguindo tirar do papel pautas que são históricas e importantes, principalmente aí no esporte. Muito bem. Dois setores dos que mais sofreram, se não realmente os que mais sofreram no período da pandemia, e aqui em Sergipe esses setores estavam estagnados, tiveram um boom em 2023. Me fale, governador, um pouco sobre todos os avanços do turismo e da área de eventos, de cultura, etc. Acho que o Sergipano tinha um trauma com o turismo. A gente dizia, ah, o estado tão lindo, tanta coisa para se mostrar e Sergipe não consegue se destacar no turismo. Isso a página a gente virou. Começamos o ano, lançamos logo o calendário anual de eventos. Uma coisa simples, mas que dá pré-visibilidade para que o trade possa vender os seus pacotes turísticos e também os turistas possam conhecer um pouco mais do nosso estado. Aí a gente cria um aplicativozinho, Sergipe de perto, para você saber o que está acontecendo no estado, quais são as novidades e tal. Aí a gente vai para a participação das grandes feiras nacionais, onde a gente consegue, dentro das feiras nacionais, uma participação de destaque, com grandes estantes. Eu indo pessoalmente divulgar o estado nesses eventos, sentar com as empresas para vender o pacote do Sergipe para os turistas. Fizemos uma parceria com a BH, investimento de 3 milhões de reais para divulgação em agências de turismo, influências, enfim, todas as companhias que fazem turismo no Brasil pela agilidade que a BH tem com menos burocracia. E aí vai todo um planejamento estratégico para que você possa ter o resultado que a gente teve. Aí você vem e diz, olha, agora nós precisamos ter um mote. Sergipe é o país do forró, vamos fazer os 30 dias de São João para usar isso como um mote para atrair o turista que venha para Sergipe, goste e passe a querer conhecer as outras belezas do estado. E aí a gente faz uma ampla divulgação nacional em aeroportos, dentro das companhias aéreas para que a gente pudesse trazer esse turista. Aí vem um outro problema, mas tem pouco voo. Chamei as companhias aéreas, baixei o ICMS do combustível de aviação em troca de mais voos. Nós temos seis novos voos esse ano, um novo voo para Belo Horizonte, um novo voo para o Rio de Janeiro, um novo voo para São Paulo, um retorno do voo de Salvador, enfim, mais um voo para Brasília. Nós estamos agora com três voos para Brasília, a gente só tinha um. Isso tudo foram políticas públicas que foram, de forma conjunta, dando um resultado. Aí a gente sai e começa a fazer o resgate de grandes eventos nacionais. E a gente trouxe aí grandes eventos de todas as áreas. Tivemos um evento de medicina aqui, que durante uma semana trouxemos três mil médicos de todo o Brasil. Fizemos a reinauguração do Constituição Vieira com o Jungle Fight, super lotado, portões fechados. Agora no Sport teve o X1 também, que foi outro grande sucesso. O Centro de Convenções retornando com grandes eventos lá e grandes feiras. Isso tudo traz o turista. Nós precisamos de um outro mote. Aí pegamos o Natal Iluminado na Orla e, acrescentando ao que o Aracaju já fazia, que a cidade é linda, a gente faz o Natal Iluminado da Orla, que é um grande sucesso. E um detalhe, Batalha, tudo o que eu faço tem um viés da geração de emprego. Então, dizem, não adianta ser Instagramado se não gerar emprego. Instagramado é porque eu digo assim, o cara vai tirar foto e vai embora. Não. Lá você vai ter restaurantes, lá você vai ter bares, lá você tem lanchonetes, lá você tem artesanato, lá você tem parque de diversão e tudo gera emprego, tudo gera renda. E esse é o grande foco. Tudo que eu faço tem que ter um viés na geração de emprego e renda, porque é isso que vai dar a... tirar a economia da inércia. E tem dado resultado. Aí vem o Verão Sergipe, que no Verão Sergipe nós vamos interiorizar o turismo. Nós vamos levar para cinco municípios do interior a grandes atrações nacionais e com isso a gente conseguir, expectativa de 300 mil turistas nesses cinco eventos e a gente conseguir interiorizar também as nossas belezas, porque nós vamos para a Ponta dos Mangues, no litoral norte, lá em Pacatuba. Nós vamos para Canidé, no nosso sertão. Nós vamos para Pirambu, que tem praias belíssimas. Nós vamos para Caueira também, que é muito bonito, para o Abaís, lá em Estância. Então, nós vamos e culminamos com o Praia do Verão em Aracaju. Então, você faz todo o circo, o circuito. E na cultura, além de tudo, a gente resgata o artista local, valoriza o artista local, porque nós colocamos o artista local em todas as áreas. A segunda hora do turista, a Rua de São João, uma rua centenária com 110 anos, ela só funcionava mal no São João. Nós fizemos que, de janeiro a dezembro, o ano inteiro, toda segunda, tem forró no Paio do Forró, na Rua de São João. E você vai lá e vai brincar, vai se divertir, o turista vai lá. Nós demos uma ampla estrutura, segurança pública, porque a sensação de segurança é importantíssima para o turismo e para o Sérgio Pano. E nós conseguimos fazer com que a segunda turista se tornasse uma realidade. Então, a cultura do turismo é uma grande bandeira da nossa gestão nesse primeiro ano. O senhor falou em geração de empregos. Concursos foram anunciados, convocações foram feitas a mais recentes, se eu não me engano, 55 banesianos. Então, como é que o senhor faz a análise desse seu primeiro ano de governo nessa área? São 16 concursos nesse ano, entre concursos concluídos e outros anunciados. Inclusive, aprovamos o da Adema agora também. E chamamos 55 do Banese, chamamos o da Indagro, chamamos para Contador, começamos o ano chamando da Cefaz. Já anunciamos para o ano que vem concurso da Polícia Militar e concurso da Educação. Então, como eu falei, a gente tem prestigiado o servidor público, tem valorizado o servidor público e fazendo concurso público. Não tem problema nenhum nesse sentido. Então, é um governo que quer oxigenar a sua máquina, trazendo gente nova, dando oportunidade à gente nova. E assim estamos fazendo. Polícia Civil foram 150 esse ano, vamos lembrar. Foram duas turmas que nós chamamos, uma de 70, outra agora de 80. Acabei de anunciar uma turma de 80 da Polícia Civil. Então, acho que o governo, no primeiro ano, e que é engraçado, né, Batalha, porque eu recebia muito conselho assim, até governadores de outros estados, polícia mais velha, assim, mandou o primeiro ano, é para você sentir a máquina. Primeiro ano é para você conhecer um pouco a casa. E aos poucos você vai fazendo as ações, mas vai devagar. E eu ponderei muito, eu dizia, poxa, tem uma expectativa tão grande da população, e eu tenho tanta coisa que eu acho que dá para fazer dentro de uma realidade. E nós adotamos um estilo um pouco diferente. Não existe um estilo melhor do que o outro, não existe um estilo mais certo do que o outro. Estilo é estilo, você faz e pode dar certo, pode dar errado. O meu é acelerado mesmo. Então, a gente acelerou a máquina, acelerou as ações e a gente conseguiu ter uma entrega muito positiva, sem comprometer as contas do Estado. É bom lembrar. Tudo que nós fizemos dentro de um compromisso da austeridade orçamentária e fiscal. O governador tocou em assunto, antecipou, se é um ponto que eu iria abordar, é exatamente isso. Como foi possível realizar tanto no primeiro ano? Porque normalmente os governadores, os prefeitos, quando assumem, passam o primeiro ano todos dizendo, estamos arrumando a casa, no segundo semestre diz, estamos azeitando a máquina para começar a realizar efetivamente no segundo ano em diante. O senhor já se considera, no primeiro ano, o melhor governador do Estado de Sergipe em todos os tempos? De jeito nenhum. Eu vejo, Sergipe teve um Augusto Franco, Sergipe teve um João Alves, três vezes governador, Sergipe teve um Marcelo Deda. Eu estou começando a minha vida dentro do governo, no primeiro ano. E tem uma coisa, Batalha, que para mim é um mantra. Não tem o senhor do bom começo, só tem o senhor do bom fim. Então, o primeiro ano é bom, mas eu tenho que chegar no quarto ano dizendo, foi muito bom. Então, se você me diz assim, que eu tenho um grande início, eu acredito, foi um grande ano, um ano de muitas entregas. Mas nós temos ainda três anos pela frente que precisam ser trabalhados com a mesma intensidade ou até maior do que foi em 2023, para que a gente possa lá na frente fazer um julgamento do que foi a nossa gestão. Mas eu fico feliz quando as pessoas fazem uma apanhada do primeiro ano e me fazem comparações com grandes governadores da história, de Sergipe. Em especial, eu ouço muito do Dr. João. Por que do Dr. João? Porque era um governador desenvolvimentista. E eu emprego muito desenvolvimento, eu emprego muito... Cada um tem sua marca, a ideia era o cara do social, enfim, cada governador teve algo para mostrar. E eu sempre digo assim, olha, eu ouço muito em programas de rádio, então em redes sociais, as pessoas me dão assim, Fábio vai ser um segundo João, eu quero ser o primeiro Fábio. Quero construir minha história, eu quero fazer o meu trabalho, eu não sou melhor do que ninguém, eu sou do meu jeito. E acho que a gente vai fazer um grande governo. Eu tenho uma coisa dentro de mim, que a gente vai entregar ao final dos quatro anos um Estado melhor do que recebemos. Quero agradecer muito ao governador Belivaldo. O governador Belivaldo foi o governador que saneou Sergipe, que salvou a máquina pública do Estado. Era uma máquina deficitária, quebrada. Até pouco tempo atrás, rapaz, quatro anos atrás, a gente olhava para trás e dizia assim, como era Sergipe quatro anos atrás? O governador Belivaldo pegou o Estado devendo, sem pagar fornecedor, sem pagar... Atrasando o salário. O salário era pago atrasado. E aí vem uma pandemia. E no meio disso tudo, rapaz, o cara conseguiu organizar o Estado. Então eu tiro o chapéu para Belivaldo porque ele organizou o Sergipe. E se eu hoje posso fazer o que estou fazendo é porque peguei o Estado organizado. E isso me deu condição de não ter que passar o primeiro ano arrumando essa parte orçamentária e fiscal, porque Belivaldo já me entregou assim. Senão eu ia ter que passar como ele fez nos seus primeiros dois anos, um trabalho muito forte de redução de despesa, de corte disso, corte daquilo, e sacrificando áreas importantes para poder azeitar a máquina. Então eu digo que Belivaldo foi para mim um dos grandes governadores também que Sergipe teve. Outro dia me perguntaram assim, e o governador sabe quem foi que perguntou, porque ele estava presente. Batalha, você não acha que ele está parecendo muito com o ímpeto de obras e tal de João Alves? Eu disse, está. Só não está parecendo nos atrasos, porque é super pontual, muitas vezes pega a imprensa de surpresa. Chega antes da imprensa. A pontualidade é uma característica sua? Pai, minha agenda é muito grande. Eu acordo cinco da manhã, eu começo a ter ele sete da hora da manhã em casa já. E eu penso assim, que se eu atraso um compromisso, eu atraso todos os compromissos, porque você vai acabar no efeito cadeia e atrasando a todo mundo. Segundo, eu entendo que um horário é para ser cumprido. Quando eu falho no horário, eu entendo que eu estou desrespeitando um compromisso e alguém que se prontificou a estar naquele horário para me aguardar. Então, eu sou muito enjoado com isso. Eu puxei ele de meu pai. Meu pai também não gostava... Meu pai nem ia para um lugar que não fosse marcado o horário. Ele gostava de dar com agendamento. E nem gostava de atrasar. Então, eu sempre achei importante cumprir o horário. E eu entreguei, esse ano, 30 escolas novas, reformadas, ginásiosos, na área da educação. Eu ia exatamente falar na área da educação. E várias delas eu entreguei sete da manhã. Aí o Zezinho fazia... Mãe, governador, você vai inaugurar a obra sete da manhã. O que é hora o aluno chega para ajudar? Vai estar cheio, vai estar professor, vai estar aluno. Então, levanta cedo, vamos trabalhar. E sete da manhã, a gente estava lá entregando escola. É algo que eu faço com muito prazer, eu gosto. Então, eu não me incomodo de fazer isso. E por que eu marcava sete? Porque eu conseguia aproveitar o resto do dia. Então, eu entregava, às vezes, duas, três escolas no mesmo dia. Então, eu marcava uma sete, uma nove, uma onze. E aí, eu fazia três escolas num dia. Naquele dia, eu fazia uma ação de três... E aí, e dava certo, como tem dado. Eu acho que cada um, ao seu tempo e ao seu modo, deixa uma marca. Quando acabar o meu governo, eu quero que tenha uma marca de trabalho, de avanço, de melhoria nas pautas públicas, no social. O melhor programa social é a geração de emprego. Eu, claro que quem tem fome, ele quer comer hoje. E eu tenho que ajudar essa pessoa. Mas a melhor forma de eu ajudar ela, é se eu também der a oportunidade de ela trabalhar, para sustentar a sua família. Tem uma regrinha que eu digo que é assim. O cara que trabalha, ele tem a dignidade de sustentar a sua família, e ele gera imposto para o Estado. E o Estado, com aquele recurso, consegue fazer políticas públicas. O cara que está desempregado, além de não prover a sua família, ele ainda precisa ser sustentado pelo próprio Estado em algum momento. Então, ele custa dobrado. Ele nem ajuda com seus impostos, e eu ainda tenho que pegar o recurso do Estado para ajudá-lo nos programas sociais, cartão C+, enfim, outras coisas mais. Então, como é que eu inverto isso? Gerando oportunidade. Se esse cara trabalha, eu economizo. E, aliás, não só economizo, eu arrecado. Legenda Adriana Zanotto